Galera, mais uma vez aqui falando sobre os desenhos clássicos da televisão. E hoje, as Meninas Superpoderosas! Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento X. E assim nasceram as Meninas Superpoderosas! Meu vídeo sobre os Padrinhos Mágicos foi muito bem recebido por vocês. Então, eu acho que vocês querem mais. Me conta aí quais desenhos animados marcaram a sua infância. Para eu fazer um vídeo aqui no futuro. Eu juntei aqui, 30 curiosidades muito legais. Que você provavelmente não sabia sobre os bastidores. Ou sobre a própria história de As Meninas Superpoderosas. A série que revolucionou os desenhos animados na época em que foi lançada. Se prepara então, porque esse vídeo tá cheio de nostalgia. Pra alegrar o seu coração que, assim como eu, adorava esse desenho clássico da Cartoon Network. Então vamos lá, aproveitando que vai sair uma série em live action desse desenho. Será que vai ser bom? Minha expectativa tá meio esquisita pelas imagens que saíram por aí. Roda a vinheta, vamos lá! Fala, galera! Eu sou o Imaginago. Bem-vindos a mais um vídeo! E As Meninas Superpoderosas, galera, pessoalmente marcou a minha vida. Quando eu era pequeno, eu era completamente viciado nesse desenho. Inclusive, eu sofri muito preconceito imbecil. Porque eu era um menino que assistia esse desenho de menina, entre muitas aspas. É uma burrice do ser humano, e ela não tem limite, né? Que coisa idiota, mano! Talvez não funcione com burro. Sabe o que não é burro? É você dar o like nesse vídeo aqui. Pô, deixa o like aí, pra apoiar a minha equipe, pra apoiar o meu canal. Pra que eu possa continuar fazendo vídeos sobre os desenhos da sua infância. Que eu acho que ainda tem muitos outros pra falar, tá bom? Tamo junto, muito obrigado de coração! As Meninas Superpoderosas, lá na década de 90, foi criada e escrita por Craig McCracken. E obviamente virou um estouro, foi uma mania dos Estados Unidos até os anos 2000. A série que foi produzida inicialmente pela Hanna-Barbera e alguns anos depois pelo Cartoon Network, que é tudo da Warner. E ela conta a história de três garotas com superpoderes. Florzinha, Lindinha e Docinho. E eles tinham uma arma de raio. Então a gente começou a brigar, e depois os tiros chegaram. É assim, então tudo começou a deserrar! Elas foram criadas pelo Professor Utônio, que acidentalmente, como todo mundo sabe derrubou o Elemento X na sua poção, quando ele tentava criar as garotinhas perfeitas. Sendo assim, o Elemento X deu pra elas superpoderes. E entre uma brincadeira e outra, elas têm que salvar a cidade de Townsville de diversos monstros e vilões absurdamente cruéis. E tinha uma coisa que esse desenho sabia fazer, eram vilões. Porque o Macaco Louco, ele é um dos vilões mais famosos do mundo até hoje. Eu tenho muito trabalho a fazer, controlando o mundo! Tinha vários outros, como o Tão Temido, aquele que não pode nem ser nomeado, o Ele. Como pude deixar as meninas superpoderosas humilharem desse jeito, sua coisinha? E os vilões das Meninas Superpoderosas eram muito variados. Porque tinha alguns que eram muito cruéis, e outros que eram completamente tapados. Por exemplo, o Fuzz e Confusão. Ele não era tão inteligente assim, mas quando ele tava com raiva ele poderia ser bem perigoso, e as meninas até tinham medo dele. Ai, eu disse, sai logo da minha propriedade! Mas que coisa! E a gangue gangrena, vocês lembram? Mas que idiota! É, que idiota! E aliás, cara, gangrena significa a morte de um tecido, uma pele, por insuficiência de sangue. É um nome extremamente bizarro pra um desenho animado. Tinha também a princesa mais grana, que tinha o maior superpoder de todos. Dinheiro. Acho que com essa roupa nova, a princesa superpoderosas é superior a vocês em tudo! As Meninas Superpoderosas é a prova de que um bom desenho animado tem que ter vilões icônicos. E aqui, a gente tinha de sobra, todo episódio tinha um. Aliás, quem não lembra de quando o Macaco Louco criou os Meninos de Sordeiros? De nome incrível, cara. E a gente não é criança, não! Somos os Meninos de Sordeiros! E eles, teoricamente, acabavam sendo mais poderosos do que os Meninos Superpoderosas. Porque eles não tentavam conter os seus poderes pra não machucar pessoas ou destruir a cidade. Só que eles eram completamente burros, eles não tinham estratégia nenhuma. E é por isso que eles sempre perdiam pra elas de surpresa. Estamos aqui pra chutar traseiros, e já que você é o único na área, nós vamos começar por você! Eu não posso esquecer de falar, é claro, do narrador. A gente não sabe o nome dele, mas ele ainda assim é um dos personagens mais icônicos de todos os desenhos animados. A cidade de Townsville está sendo atacada pelo Macaco Louco! Ele participava dos episódios, ele vibrava, ele ficava triste. Ele realmente era um personagem ali, o que é uma excelente ideia pra um desenho animado. Porque ele coloca a gente dentro do desenho, na situação toda. Mais uma vez, o dia foi salvo, graças às meninas superpoderosas. Mas deixa eu te contar aqui algumas curiosidades sobre esse desenho animado que provavelmente você não sabia, e que vai explodir a sua cabeça hoje. Se prepara! Só que antes, galera, chegou o momento pra todos vocês que ficavam me perguntando desde o ano passado. Os Imagens Moletons estão de volta! Toda a minha coleção que eu sei que vocês gostam que vocês estão de volta para aquecer a sua vida com muito estilo. E é claro, tem promoção! Na compra de um moletom da coleção do Imaginágo qualquer um que você quiser, vai ter link na descrição pra você conferir todas as estampas, todos os modelos. Você vai ganhar uma camiseta de graça! Exatamente, é só você escolher um moletom da minha coleção, qualquer um, tá? É só você colocar no carrinho de compra junto com alguma camiseta também da minha coleção. E lá no finalzinho da compra, você vai colocar esse cupom de desconto que está aparecendo aqui na tela, uma camiseta, tudo junto, em maiúsculo. Você coloca lá e pronto, você vai comprar um moletom e vai ganhar uma camiseta fácil. O valor da camiseta vai ser descontado da sua compra. É fácil pra todos os tamanhos, pra todas as idades, aproveita! E também tem duas novidades, tá? Que dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo já pode ter esgotado, então eu não posso fazer nada, me desculpa. As duas estampas que eu mais vendi até hoje agora estão com versões alternativas, com cores alternativas. Eu Estou Cercado de Idiotas tá nesse lindíssimo vermelho, olha que beleza. E o do Soluço nesse azul espetacular, galera, olha isso! Peraí, eu tô apaixonado pela minha própria coleção. Link aí na descrição pra você conferir todas as estampas que eu bolei com carinho pra você. Mas atenção, essa promoção só vai até o dia 30 de abril. Depois disso, são apenas lágrimas e choro que sempre tem. Não faça cedo as suas lágrimas se você quer comprar agora. Valeu, espero que vocês tenham ficado felizes. Muito obrigado por essa parceria de sempre que vocês têm aqui no meu canal. Por esse apoio inacreditável que vocês me dão. Tamo junto, espero que vocês gostem das estampas que tem lá, como sempre. Que vocês aproveitem essa promoção, muito obrigado, valeu! No desenho original do Craig McCracken, a lindinha era verde e a docinho era azul. Mas ele sentiu que não combinava muito e resolveu mudar, graças a Deus. Aliás, as meninas não têm dedos porque o desenho original que ele fez era muito pequeno. E o McCracken até tentou colocar dedos futuramente nelas mas não parecia combinar muito com os olhos grandes. E falando nisso, os olhos grandões delas foram inspirados nas famosas pinturas da Margaret Cain. Que justamente fazia personagens com olhos absurdamente grandes. Aí o autor olhou pra aquilo ali e falou Pô, isso dá um desenho animado bem legal. Já eu quando vi as pinturas, eu pensei poxa, isso aí dá um filme de terror muito traumatizante. Quer calar a boca? As meninas tiveram uma série de quatro curtas-metragens antes de de fato virarem uma série oficial. Isso era comum nos desenhos animados, como eu falei lá em Padrinhos Mágicos. Esses curtas, eles eram criados pelo Craig McCracken. E claro, tinha um traço bem mais amador e improvisado. Inclusive, o criador da série, eu gosto muito de falar isso. Ele tentou vender a série, a ideia da série para a Nickelodeon fazer um desenho animado oficial. Mas a Nick recusou, porque segundo eles eles estavam indo pra outro caminho. Tipo assim, não, a gente não quer ganhar bilhões de dólares, não. A gente tá indo pra outro caminho. Aí então, a Hanna-Barbera aceitou a proposta do desenho. Então criou um programa de televisão chamado What a Cartoon. Que futuramente se tornaria um canal de televisão dedicado 100% a desenhos animados, chamado Cartoon Network. Sim, por causa de as meninas superpoderosas a Cartoon Network, num efeito dominó, futuramente foi criada. E aí, no futuro, a Hanna-Barbera seria comprada por uma empresa e essa empresa seria fundida com a Warner. E futuramente, tudo ia ser da Warner. E é tudo da Warner, no final das contas. Legal, já chega! Enfim, e olha que coisa de maluco. Pode parecer estranho, mas a série das meninas superpoderosas não foi muito bem recebida pelo público. Pelos adultos, na verdade. É por isso que o KND caçava os adultos. As pessoas simplesmente não estavam acostumadas a ver meninas, né? Crianças descendo a lenha em vilões horríveis e violentos. Vocês lembram muito bem que elas não só batiam nos vilões. Mas elas causavam hematomas, galos, arranhões, arrancavam dentes. E até tinham gotinhas de sangue que ficavam voando pelo arco. Era infantil, era ali pra todos os públicos. Ele, peraí! O goleiro é tenso demais. Aliás, o Craig McCracken inicialmente criou o desenho pra ele ser 100% pra adultos, tá? Inclusive com palavrões. O cara tava à frente do seu tempo. Porque hoje em dia, o que mais tem é isso. Mas como na época não existia o famoso Adult Swim, que é um programa pra animações adultas que até passava na Cartoon Network aqui no Brasil, de madrugada As Meninas Superpoderosas foi censurada, sobrando apenas a violência extrema. Porque naquela época não era algo negativo para as crianças para esses programas de televisão. E também ficaram algumas piadas adultas, que é importante isso. Pois é, apesar da maioria das piadas terem sido adaptadas para crianças existem algumas piadinhas escondidas ali que somente adultos entenderam na época. Por exemplo, tem um episódio que o Professor Otonio explica pra uma amiguinha das meninas lá que elas nasceram por acidente. Afinal, ele tava ali, pum, esbarrou no elemento X e elas acabaram nascendo, sem querer. E olha só o que essa menina responde. Não se preocupe, professor. Eu também fui um acidente. Não, não pode ser. Eu não entendi isso quando era pequeno. E essa foi leve ainda, tem várias outras que nem eu consigo falar pra vocês. Porque eu fui assistindo hoje, com a cabeça que eu tenho hoje eu falei, meu pai amado, como que isso passou na televisão? E as meninas superpoderosas foram diretamente inspiradas nas três fadas madrinhas lá do filme A Bela Adormecida tendo inclusive personalidades parecidas. A florzinha se parece com a fauna, por ser a líder e vesti vermelho. A docinho se parece com a primavera, por ser a mais rebelde. E a lindinha se parece com a flora, e a mais doce e delicada. E bom, ainda falando sobre essa coisa de as meninas superpoderosas ser um desenho que deveria ser pra adultos, olha só. Originalmente, elas não seriam criadas pelo elemento X e sim por um ingrediente chamado whoopass. Que além de ser uma substância tóxica nos Estados Unidos é também uma palavra que se parece muito com um grande palavrão. Não vou nem entrar em detalhes aqui. Obviamente, mudaram isso na hora de adaptar esse desenho pra uma série infantil. Inclusive, o nome da série e das meninas seria Whoopass Girls. Ou seja, o nome da série ia ser um palavrão. O cara tava completamente maluco! Pelas barbas do profeta! O Macaco Louco é inspirado no Macaco Vilão que é o Dr. Gore da série Spectra Man, outro macaco verde e do mal. E a casa do Professor Utônio era inspirada na casa que aparece no filme Meu Tio. Muito antigo, que ninguém viu. E o vilão, ele, se já não fosse assustador e bizarro o suficiente o criador ainda queria que ele fosse chamado de Satanás. E você, Satanás? Mas a Cartoon não queria utilizar referências religiosas no desenho. E é por isso que ela cancelou essa ideia. Pessoalmente, eu acho que o ele, se chamar Sorelle deixa um ar misterioso grande ao redor dele. O que pra mim seria muito mais assustador se o nome dele de fato fosse Satanás. Porque isso seria muito óbvio. Agora eles vão destruir vocês! E vocês, pobres criaturas e defesas, não vão querer lutar contra eles! Sabe a você que o criador das Meninas Superpoderosas era muito amigo de um cara chamado Genji Tartakovsky que era o criador do desenho O Laboratório de Dexter. E é por isso, inclusive, que o Dexter aparece algumas vezes como um easter egg no programa, que é bem maneiro. Aliás, vale um vídeo sobre O Laboratório de Dexter, galera? Comenta aí embaixo, vocês viram também? A docinha, não sei se vocês já repararam ela é a única personagem que não tem nenhuma habilidade especial. E ela fica irritada com isso. A lindinha pode falar várias línguas, inclusive falar com os animais. A florzinha tem lá o seu sopro de gelo, que é revelado em um episódio. Inclusive, esse episódio revela que Frozen copiou as Meninas Superpoderosas! O quê? A florzinha, ela descobre que ela tem poderes de gelo. E ela começa a congelar tudo, congelar algumas pessoas. E a cidade inteira fica contra ela, por causa desse descontrole dela. O que você fez, princesa do gelo? Você fez uma coisa muito feia! Coincidência? Acho que não! Mas pra compensar, somente a docinho em toda a cidade de Townsville era a única que conseguia dobrar a língua. No episódio 7, logo no começo da primeira temporada foi revelado que o Macaco Louco era, na verdade, um macaco de laboratório do professor Otônio. E o seu nome anterior era Caco. Inclusive, foi ele que ajudou o professor a criar as Meninas Superpoderosas, ele o considerava um pai. Ou seja, se não fosse o Macaco Louco, as meninas nunca teriam existido. E aliás, o cérebro grande dele existe por causa da explosão química do elemento X, deixando ele super inteligente. O que acontece é que o professor ficou muito atarefado com as meninas e ele simplesmente ignorou o Macaco Louco. O que fez com que ele fugisse de casa e jurasse vingança contra as meninas e contra ele. E foi nesse dia que o Caco se tornou um macaco louco! Só que a versão que o professor Otônio conta é outra. Ele disse que o Caco, né, era um macaco super arteiro que atrapalhava tudo, nunca ajudava direito. Inclusive, na hora que ele tava misturando as meninas ali por ciúmes de uma possível criação das meninas ele foi lá e empurrou o professor pra tentar atrapalhar ele. Você me empurrou e fez com que eu acidentalmente batesse no container de elemento X. E os nomes das meninas são diferentes em inglês. Eu não fazia ideia disso quando eu era pequeno. A florzinha se chama Blossom, que significa apenas flor. A lindinha se chama Bubbles, que traduzindo seria bolhas. E a docinha se chama Buttercup, que em português seria copo de manteiga. A senhorita Bello mostra o seu rosto. Ela revela ele em apenas um episódio bem específico por apenas alguns segundos. Essa pra quem pensava que ela nunca apareceu. Depois que esse desenho estreou e as pessoas pararam com essa bobice de que meninas não podem combater o crime e nem baterem vilões. As Meninas Superpoderosas explodiu sendo um dos desenhos mais lucrativos da Cartoon Network até hoje. E existe uma teoria bizarra que diz que o desenho Samurai Jack é um futuro pós-apocalíptico de as Meninas Superpoderosas. O Jack seria simplesmente o Professor Utônio sendo o único sobrevivente de Townsville. Isso porque a cidade do Samurai Jack é quase que idêntica à cidade de Townsville, só que destruída. Além dos dois personagens serem bizarramente parecidos. E mais, o mesmo outdoor aparece nos dois desenhos. O que deixa todo mundo ainda mais com a cabeça explodida. A Cartoon Network já lançou uma versão em anime das Meninas Superpoderosas chamadas As Meninas Superpoderosas Geração Z. O que na minha opinião era muito legal. Eu lembro de assistir, eu gostei pra caramba quando eu era pequeno. Mas é uma pena que não foi pra frente. Eu sei que muita gente odeia, galera. Mas quando eu era pequeno, eu curtia. Eu adorava anime e… Putz, isso combinou muito. Em 2004, o autor da série Craig McCracken queria finalmente encerrar o desenho dando o final digno que ele sempre quis. Mas é claro, o desenho fazia muito sucesso. Então, a Cartoon não queria simplesmente largar a mão e finalizar o desenho ali. Então, eles ofereceram pra ele 100% de liberdade em um outro desenho que ele quisesse fazer, o desenho que ele quiser. E você consegue adivinhar qual foi o desenho que ele aceitou fazer com 100% de liberdade pra não dar um fim em As Meninas Superpoderosas? A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Isso que é surpresa. Sim, galera, o cara não satisfeito em criar uma das melhores séries animadas de todos os tempos ele foi lá e criou mais uma! Enquanto isso, a Cartoon seguiu por um tempo com o desenho sem ele. E por conta disso, nenhum final teve direito. Na verdade, o final de As Meninas Superpoderosas clássico foi completamente aleatório, você terminou do nada. Pra você que não sabe, o último episódio se chama As Meninas Superpoderosas Detonam. E nesse episódio é revelado ali, meio que às avessas que o Macaco Louco na verdade sempre tinha o objetivo de trazer a paz mundial. Todos os dias estão salvos, graças ao Macaco Louco! Mano metros bem esquisitos, mas esse era o objetivo dele o tempo inteiro. E ele consegue comandar o mundo nesse episódio. E a paz mundial é realmente alcançada por ele. E bizarramente, ele canta uma paródia da música da Pequena Seria nesse episódio. Na versão brasileira, inexplicavelmente, eles nunca nem traduziram. Ele simplesmente tá cantando em inglês. E a gente que tava assistindo ficava assim, o que ele tá cantando em inglês? Por que ele não tá dublado nesse negócio? Que voz é essa? As pessoas acabam virando fã do Macaco Louco nesse episódio. E no final das contas, ele acaba ficando entediado. Ele fala, não aguento mais ser pacífico. E ele simplesmente resolve sair por aí destruindo tudo. E aí, chegam as Meninas Superpoderosas, então meio que vira um ciclo. O Macaco Louco vai ser sempre o cara que vai tentar destruir tudo. As meninas vão vir descer a lenha nele, vão prender ele. Ele vai fugir da cadeia e vai ficar esse ciclo. Então, eles meio que tentaram finalizar, mas eu acho que foi meio aleatório, meio corrido. Não dava pra saber que de fato é um final. Só parecia um ciclo que se repetia pra sempre. Só que em 2016, como alguns de vocês sabem muito bem. A Cartoon resolveu dar um reboot na série. Fazendo tudo de novo, com novos dubladores e tudo mais. Tava tudo igual, mas tava diferente. Elas estão com a cara mais abiscoitada, sabe? Você vê que tá igual, mas tá diferente. Aliás, nesse reboot aí, foi revelado que as três irmãs possuem uma irmã mais velha chamada Estrelinha. Que é uma personagem negra, de cabelo azul. Que gerou um certo destaque quando foi lançada. Ela foi criada acidentalmente pelo professor Tônio antes mesmo do nascimento das outras três. Mas ela tinha simplesmente desaparecido. Quer dizer, o cara errou duas vezes. Na segunda, foi culpa do macaco. Mas o cara não consegue deixar o elemento X em outro lugar? Longe do negócio que ele tá misturando ali, meu Deus! E não é pra confundir com a Bunny, tá? Que foi aquela irmã que as próprias meninas tentaram fazer lá no desenho clássico. Na verdade, tentaram não. Elas conseguiram fazer. E foi um episódio bem traumático. Porque elas começam com muito preconceito com a Bunny. Porque ela é grande, é esquisita, tem um dente estranho comparado… Se bem que as meninas superpoderosas são esquisitas. E elas acharam esquisitas a irmã delas. Elas não têm dedos! Mas no final, a Bunny não só se prova uma pessoa ótima, excelente. Com um coração gigante. Como ela também se sacrifica pra poder salvar a cidade de um caos de crime que foi criado naquele episódio. Eu choro até hoje, mano. Ela morreu explodida, galera. Explodida! Bunny Bunny! E galera, nós teremos uma série live action de As Meninas Superpoderosas que vai passar no canal CW. Olha, tudo que a CW faz é meio esquisito. Mas é um esquisito que a gente vai lá ver como é que tá esquisito. Às vezes, a gente até gosta. Pode ficar bom, porque a nossa querida Dove Cameron de descendente vai ser a lindinha. A Chloe Bennett será a florzinha. E a Yana Perrot será a docinho. Mas é aquilo, elas não são crianças, né? Elas são meio que adultas ali, aí vai ficar essa coisa de… Vai perder toda a essência de meninas batendo em vilões grandes e violentos e tal. Não faz muito sentido, mas vamos ver. Faz o seguinte, comenta aqui agora. Vai ser bom essa série? Essa série vai ser legal? Você acha que vai ser bacana? Deixa aí nos comentários, pra eu saber a opinião de vocês. Não posso formar a minha opinião apenas com um pôster. Mas eu só posso dizer que tá um negócio estranho. Já se inscreve agora, ó. Clica aqui no meu rosto. Se inscreve, porque eu preciso de gente. Porque eu quero continuar fazendo vídeos sobre desenhos animais. Então eu preciso de gente aqui comigo pra apoiar esse projeto. Se você gosta desse tipo de coisa, desenho dos anos 2000, se inscreve. Você não vai se arrepender. Fora os outros vídeos sobre animações que eu tenho aqui no meu canal. Que é o principal foco, tá bom? Tamo junto? Eu sou o Imaginago. Link na descrição aí, ó. Retorno dos moletons. Não deixa chegar no dia 30 de abril sem você comprar. Se você quer, você pode agora, tá bom? Depois não vai chorar pelo leite derramado, hein. Tamo junto? Fui!